Achei-te da nossa lua Que hoje a minha já foi tua Talhada para nós dois Foi aberta pela amizade Construída com saudade Pro amor morar depois Foi aberta pela amizade Construída com saudade Pro amor morar depois Achei-te da nossa lua E um vento frio e triste Valeu toda a primavera É agora e é outono E as folhas eu abandono Morarão a tua espera É agora e é outono E as folhas eu abandono Morirão a tua espera Morirão a tua espera Certas noites ao ar Trazou o caminho do mar Para chegar a estar em mim Mas é tão longa a viagem Que só te vejo em miragem Num sonho que não tem fim Mas é tão longa a viagem Que só te vejo em miragem Num sonho que não tem fim Morirão a tua espera Morirão a tua espera Obrigado Obrigado Obrigado